Cê pode bater duas vitórias na minha frente, mas hoje vai ser diferente, não tô com droga na mente Meu parça, cê tá ligado que é sem vacilação, cê tá ligado que meus papos agora é de evolução Mas só que também tem a revolução, cê tá ligado, minha viagem na vida não vai ser em vão Mas só que cê tá ligado, você vê o clarão, mas só que sua rima tá de vagão em vagão Mas só que aí maluco, você tá moscando, é de vagão em vagão e na vida cê tá vagando Tá ligado né moleque, eu chego assim, cê pode vai e se esplanar, eu chego aqui no sapatinho Ataque e resposta, cê pode chegar em costa, mas só que não vem com seus argumentos de bosta Sou eu que venho com os argumentos de bosta, não mando nem ataque pra tentar ficar sem resposta Eu sei de qual que é a sua, cê tá pensando que é o melhor que cê representa a rua De vagão em vagão, achando que manda bem, não conseguiu aqui, vai ganhar dinheiro no trem Irmão, você nunca que convém, cê sabe que se é freestyle agora eu vou além Duas vitórias à frente, esse aqui é demente, de ideia eu tô mil anos luz à sua frente Irmão, você é um puta incompetente, quer me ganhar com esse puta flow de doente Ele decora tanto que é um iludido, duas vitórias à frente até eu tinha esquecido Vamos lá, vamos lá, vamos lá, barulho pras rimas do Bizi Barulho pras rimas do Leozinho 1x0 Leozinho, quem for gritar, grita com vontade mano Por favor galera, vamos trazer uma energia louca aí pros MC Toda vez eu peço isso pra vocês, cês já tão cansado de saber Então vai Leozinho, recomeça Ei, vamo animar a família, sem maldade Ei, independente da banca, eu sei que você não é um iludido Primeira vez na aldeia, cê vai ser bem recebido Mas tudo bem, você desanima, bem recebido da organização Eu não perdoo, né rima, toma cuidado, isso desanima Cê vai ver que agora eu vou bater nessa menina Aqui tem até um elefante Mas seu freestyle não é direito e muito menos constante Eu faço as punch, tipo avalanche Eu te boto truta, não vai ter segunda chance Não vai adiantar, você até é o Bizi Mas da sua derrota agora vai ter um refrize Porque você é ruim e você não é o Drizzi Sem maldade, sem Aqui vai Bata ele, bata ele, bata ele Demorou, demorou, demorou Ganha dinheiro no vagão e não peço desculpa Com as suas rimas de merda, melhor vender por Uruca Meu parceiro, cê tá ligado que o bagulho é tipo assim Pode pá que agora eu chego explicando no sapatinho Menos luz na minha frente, isso é um vacilão Porque agora o Bizi vai ser o seu apagão E olha só o moleque que é sem vacilação Cê pode pá que agora eu não quero o seu perdão Você falou, Bizi agora vai ser bem recebido Mas só que agora, meu parça, você é um deprimido Então cê tá ligado e olha só, pede ajuda Eu não quero o seu perdão porque até Jesus perdoou Judas Vamos lá Barulho pra cima do Neuzinho Barulho pra cima do Bizi Neuzinho Bizi E quem quer terceiro grito, quem? Só que é Aqui vai Isso que é Vai 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 Não fui vender por Uruca, você não entendeu na faixa Por Uruca é o Real, sua rima nem de graça Se você não entendeu o seu MC, minha rima vem de graça que eu represente ou lir Ae, sem maldade, sem ficar na tela, meu rap é de fácil acesso pra todos os negros da favela Por isso ele é de graça, ele é pra todo mundo, não importa se é boy, eu sou estilo vagabundo Tá gritando demais, tá legal, ele é o que mais grita, mas eu que tenho a mais baixa moral É pra todo mundo, essa aqui é a pegada, é de fácil acesso pros mano que tem a mente trancada Ae, eu grito pra não ser mancada, porque burro igual você eu represento na pancada Então cê tá ligado, mano, sem argumento, cê tá ligado que o talento chega e é cem por cento Para de ser burro, que isso aí é esquisito, às vezes um sussurro pode valer mais que um grito Essa você não pega, e sem maldade agora você desapega Então cê pode pagar e é sem vacilação, mas toque de sussurro e em sussurro não passa informação E olha só que na fita cê é chacota, o sussurro que eu vejo na minha quebrada é as véia fofoca As véia fofoca, sem ladainha, não é tirando, cê é mais chato que minha vizinha Mas tudo bem, aqui não desmereza, não é de sussurro e em sussurro, é de cabeça em cabeça Então cê tá ligado, cê passa vergonha, cê é bravo com a sua vizinha Que ela disse pro cê coroa que cê fumava maconha Então cê falou no colo mais da batalha Porque mesmo sem você fumar maconha toda batalha você deixa falha É isso família, vamos lá, barulho pras rimas do Leozinho Barulho pras rimas do Pizzi Deu Leozinho, é isso, vamos para...